1, 2, 3, 5, 1, 3, 1 E juntos vamos cantar Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Então levante sua mão, abra o coração E erga o clamor Brasil acima de tudo, Deus acima de todos É assim que vai ser Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há o que temer As más conversações corrompem bons costumes Em suas reuniões pensam em estar imunes Tramam todo dia o mal Tudo em nome do poder E quem poderá deter A corrupção é o câncer É o mal dessa nação Mas ainda existem homens Que tem Deus no coração Que enfrentam o sistema E encaram os problemas Tem coragem e decisão E em meio a tantas crises Que assolam o país Nós olhamos para a Bíblia E vemos o que ela diz Com o ímpio no governo O povo sopra em trevas Mas quando o justo governa O povo se alegra E juntos vamos cantar Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Então levante sua mão Abra o coração E erga o clamor Brasil acima de tudo Deus acima de todos É assim que vai ser Pois se Deus é por nós Quem será contra nós Não há o que temer E juntos vamos cantar Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Então levante sua mão Abra o coração E erga o clamor Brasil acima de tudo Deus acima de todos É assim que vai ser Pois se Deus é por nós Quem será contra nós Não há o que temer Amem a pátria Orem pela pátria Que a nossa pátria Seja terra de luz Deus abençoe a nossa nação Em nome de Jesus Amem a pátria Amem a pátria Orem pela pátria Que a nossa pátria Seja terra de luz Deus abençoe a nossa nação Em nome de Jesus Deus abençoe a nossa nação Deus abençoe a nossa nação Em nome de Jesus Deus abençoe a nossa nação 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 Deus abençoe a nossa nação